Eu vou falar agora com a repórter Gorete Santos, que como disse o galego, tem programação especial para os católicos nesse período de Corpus Christi. E tem tradição, tem hábitos católicos que se conservam ao longo de anos, de décadas. Gorete Santos ao vivo traz as informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Gorete Santos, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Jó, essa você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Olha, já são oito séculos de tradição católica, reunindo aí milhões de fiéis. Aqui em Teresina são aproximadamente 150 voluntários, confeccionando o tradicional tapete de Corpus Christi. Cinco horas já de trabalho. Veja, o pessoal não cansa não. Está aqui dando o suor com muita devoção, com muita alegria, para deixar tudo pronto para a celebração que começa às quatro horas da tarde. aqui no adro da Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva. O pessoal usa muito pó, a serragem, muitas vezes o pó de café, o sal, tudo colorido, para dar essa dimensão aí desses símbolos religiosos. Uma tradição, como eu falei, que vem desde o século XIII. A gente vai conversar com o Fernando Alencar, ele que é ministro da Eucaristia, trazendo mais informações para a gente, que essa, na verdade, é só uma parte dessa tradição que tem um significado muito importante para os católicos, Fernando. Qual que é esse significado? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos. O significado principal é Jesus eucarístico que sai às ruas, né? É a única processão eucarística que nós temos durante o ano, ela é celebrada em todo o mundo, né? Por todos os cristãos católicos. Nós, é o centro da nossa fé, a Eucaristia é o centro da nossa fé, e nós temos, então, esse momento agradável de ter Jesus conosco nas ruas. Esse é o momento em que Jesus sai às ruas, por isso que nós fazemos essa ornamentação do tapete para acolher Jesus, que vai passar no meio de nós. Bom, e nós temos a celebração às quatro horas da tarde, mas tem uma procissão também que é tradicional. A gente vê, inclusive, aqui muitas cadeiras, cerca de cinco mil é a previsão inicial, Fernando. Isso pode se prolongar no decorrer também dessa celebração. Sim, nós temos essas cinco mil cadeiras, nós aguardamos por volta de sete, oito mil pessoas aqui. Essas cinco mil são as pessoas que normalmente vêm para a celebração da Santa Missa. E chega uma outra quantidade de pessoas que vêm apenas para a procissão. Então, normalmente, a gente consegue ter um público entre oito e nove mil pessoas durante a celebração e a procissão, galera. Não está ouvindo muito barulho aqui, Jorge. Na verdade, o pessoal está testando também o som para essa celebração que começa por volta de quatro horas da tarde, enquanto a multidão aqui de fiéis também trabalha na confecção do tapete de Torpos Cristo. O Fernando Alencar já trazendo algumas informações aí acerca da celebração que começa por volta de quatro horas da tarde e se prolonga pelas ruas aqui da capital, chegando ao arco da igreja São Benedito. Mas esse é um trabalho que começa muito antes da data de Corpos Cristo, né, Fernando? Sim, esse é um trabalho de preparação que leva um tempo até a concepção de todos os desenhos com os motivos eucarísticos. Ele tem uma equipe coordenada pela Célia que faz todos os desenhos, providencia toda essa ideia, para depois, junto com esses jovens, cerca de 150 jovens que estão conosco aqui, além dos senhores do Terço dos Homens que nos ajudam na arrumação das cadeiras, tem todo esse envolvimento das pessoas. O tapete, ele tem esse acolhimento, galera, de Jesus eucarístico, presente na eucaristia, que ele seja bem acolhido no meio de nós. Por isso que a gente faz com todo carinho, com toda dedicação, para que Jesus seja acolhido no meio de nós, dentro de um tapete que tem essa conotação de seja bem-vindo. Ou seja, é um momento de muita devoção, mas é também um momento de socialização, um momento em que se pratica o amor a Deus, mas também a solidariedade, a caridade, a irmandade. Sim, isso é o importante que você tocou nesse momento, porque tem toda essa solidariedade das pessoas. Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui, em nome da Forania Centro, todas as pessoas que patrocinaram, que nos ajudaram financeiramente para a confecção do tapete, toda essa estrutura que é montada aqui de palco, som, iluminação, para o evento da solenidade de Corpus Christi. Realmente é um momento que a gente é essa união de muitas pessoas que se doam o seu tempo e financeiramente para a solenidade aconteça de forma bastante satisfatória. Quero agradecer, então, Fernando Alicá, trazendo essas informações, você que está em casa, que é católico, portanto, a celebração a partir das 4 horas da tarde. Muita gente ainda aqui se doando, Joias, para deixar tudo prontinho. Agora, uma hora e sete minutos, portanto, falta pouco tempo, mas aí, umas três horas ainda de trabalho. Acredito que eles devam terminar bem antes disso, toda essa devoção que termina com essa tradição belíssima, que percorre o mundo inteiro no dia de Corpus Christi. Joias. Então, vamos lá.